E bonjour! Mais um vídeo aqui, diálogo curto dentro do museu. Vamos lá para o meu computador. Olha só, o turista chega lá, que você está vendo aqui o museu, acredito que esse aqui pode ser o Museu do Louvre, em Paris. Tanto de informação, tanto de gente aqui, mas vamos lá. O turista chega e fala, Bonjour, monsieur. Bom dia, senhor. Está falando com o homem. Je voudrais un entrée adulte, un entrée au tarif étudiant. Je voudrais, eu gostaria, eu quereria, eu quero, je veux, eu quero, eu quereria, uma entrée, uma entrada feminina, adulta, de adulto, e une entrée e uma entrada au tarif étudiant, na tarifa estudante. A tarifa estudante normalmente é 50% ou alguma coisa assim. E o empregado, employé, nesse caso aqui é um homem, porque só tem um ezinho no final de employé. Vous avez votre carte étudiant? Por acaso, o senhor tem a vossa carta do estudante? Só vende se tiver a carta do estudante. E o turista? Je ne l'ai pas sur moi. Je l'ai oublié à la maison. Je ne l'ai pas sur moi, eu não tenho sobre mim. Então, eu não tenho comigo. Je ne l'ai pas, eu não a tenho comigo. Sur moi, sobre mim, só que é comigo. Je l'ai oublié, eu a esqueci, oublié é esqueci, à la maison, na casa. Eu esqueci em casa. E o employé fala, je suis désolé, mademoiselle. É uma mulher. Agora que eu vi que o oublié está com dois e aqui, e o employé que é um homem. Um homem falando com a mulher. Turista é uma mulher e o employé é um homem. Je suis désolé, mademoiselle. É uma garota. Então, é jovem. Je suis désolé significa, eu sinto muito. Sempre que você ouve essa frase, je suis désolé, eu sinto muito. Mademoiselle, senhorita. Mais, dans ce cas, mais, dentro deste caso, dans ce cas, vous ne pouvez pas avoir la réduction. Vous ne pouvez pas, a senhorita não pode ter, avoir é ter, la réduction, a redução. E a turista fala, e vous n'avez pas de réduction pour les moins de 25 ans? E o senhor não tem a redução pour les moins, para os menores de 25 ans? E o employé, o empregado, fala, le tarif jeune est réservé aux moins de 18 ans. A tarifa de jovem é réservé, é réservada aos menores, aux moins, aos menores de 18 anos. E o turista, e bien, tampi. Tampi é uma expressão que fala assim, nem ligo, tô nem aí. E bien, tampi, tô nem aí. Alors, deux entrées adultes, então, duas entradas adultas, s'il vous plaît, por favor, na forma polida. E o empregado, fala, ça fera 17 euros, mademoiselle. Fará 17 euros, senhorita. E a turista, fala, vous prenez les cartes bleues, vocês pegam as cartas azuis. Cartas azuis é um tipo de pagamento com cartas, estilo cartão de crédito. E o empregado, fala, oui, bien sûr, vous pouvez payer par carte. Sim, claro, vous pouvez, a senhorita, pode payer, pagar, par, para, por, carte, carta. E lá, carta, significa cartão de crédito, carta bancária, nesse caso. Tá ok? E voilà, mais um vídeo que a gente termina por aqui. E eu te vejo no próximo vídeo. Se você não entendeu alguma parte desse vídeo, volta, vê, anota, deixa um comentário aqui abaixo e eu te vejo no próximo vídeo ou na Semana do Francês. Merci beaucoup et très bientôt. Tchau, tchau.